Imagina como se esse púlpito aqui fosse o leproso Só pra dar um, fazer uma ilustração Você acha que Jesus tocou no leproso de que maneira? Como foi esse toque? Você acha que Jesus tocou no leproso assim ó Jesus olhou pro leproso e falou assim Vou tocar nesse camarada Mas ele tá tão cheio de ferida Tem tanta lepra Eu tenho que tocar nele, mas vou tocar onde? Bom, desse lado não dá, tem muita ferida Deixa eu ver esse lado de cá Não, também não, tá muito ruim aqui Deixa eu ver do lado de cá Nossa, tá terrível isso aqui Deixa eu olhar pra cá Não, não dá Jesus procurando um cantinho pra tocar, né? Veja se foi assim Eu tô falando pra você pensar comigo Jesus tenta achar um lugar no corpo do homem pra tocar E finalmente Jesus encontra um lugarzinho pra tocar Achou um lugarzinho ali Aí Jesus vai tocar Vai tocar Vai tocar Vai tocar Vai tocar Quase tá tocando Vai tocar Vai tocar Atenção Atenção pianista Ele vai tocar Ele vai tocar, pianista Vai tocar, vai tocar, vai tocar Vai tocar Tocou Foi assim que ele fez? E saiu correndo? Não Como foi que ele tocou no leproso, hein? Tem aqui alguma pessoa Um homem Um homem Não, pode ser uma mulher também Mas de preferência um homem E depois vocês vão entender porque eu tô falando isso Não é nada contra ninguém Tem aqui algum homem Que não é adventista Que pode me ajudar a fazer uma ilustração Eu aonde? Levanta a mão Venha cá, irmão Deixa ele vir aqui Traga ele aqui, por favor Pra ele subir aqui no palco Pastor Raimundo Ajuda ele a vir aqui Obrigado por ter vindo me ajudar Como é teu nome? Natan Natan Nome bíblico, hein? Natan, fica aí Vamos fazer uma cena nós dois, tá? Fica aí Você representa Jesus E eu represento o leproso Jesus O leproso Nós vamos explicar pra eles Como foi que Jesus tocou Se foi assim, né? Como eu fiz Ou não Entendeu? Você é Jesus E eu sou o leproso Beleza? Eu vou te chamar Você vai vir ao meu encontro devagarzinho Não vem muito rápido não Vem devagarzinho Tá bom? E o que eu fizer Você faz Se eu abrir o braço Eu entoava o braço Fechou? Pianista, tá preparado? Música de milagre Aí Esse camarada sabe Natan Pode vir devagarzinho Olha como Jesus tocou no leproso Pode vir Jesus Jesus deu-lhe um abraço Foi ou não foi? Deu-lhe um abraço Tocou no leproso Aí Depois que ele tocou Aí Jesus falou assim Eu quero Fica limpo Aleluia Aleluia Obrigado Uma salva de palmas Por Natan Agora vem a questão E por que Que Jesus tocou no camarada Antes de curá-lo Porque ninguém tocava Ninguém se aproximava dele Entendeu? E por que mais? Porque ele achava E todo mundo achava Que a doença Era um castigo de Deus E Jesus falou assim Não, vou te mostrar que não Vou te dar um abraço Vou tocar em você Se fosse castigo de Deus Eu não faria isso Então tocou nele E mostrou Que não era castigo de Deus Terceiro O toque de Jesus O abraço de Jesus Foi pra curá-lo Por dentro O abraço de Jesus Curou A depressão Desse homem O abraço de Jesus Organizou as emoções Do homem O abraço de Jesus Tirou a culpabilidade Do homem O abraço de Jesus Libertou o homem Por dentro Quebrou as cadeias As correntes Interiores Quando Jesus abraçou Era um abraço De inclusão De inclusão De aceitação De amor De resgate De perdão De transformação Esse abraço Jesus quer te dar Essa noite Jesus tocou naquele homem Pra dizer isso pra ele E quando Jesus tocou Acalmou o coração dele Colocou paz No coração dele Em seguida Jesus diz assim Eu quero Eu quero curar você Fica limpo Agora Já E a Bíblia diz assim E imediatamente Olha a expressão bíblica Estou lendo aqui na Bíblia E imediatamente Ele ficou limpo Da sua lepra Sabe o que diz Aquele livro Que eu mencionei O desejo De todas as nações Comentando isso aqui Fala que a pele Do leproso Ficou tão saudável Tão limpa Tão boa Tão curada Que ficou Como a pele De um bebê Já viu A pele De um bebê Já viu O pescocinho De uma criança Já viu A perninha A coxinha De uma criança Parece um pãozinho Não parece Lindo demais A pele A pele do homem Ficou saudável Tão saudável Tão abençoada Tão lisinha Tão curada Tão perfeita Como a pele De um bebê O leproso Ficou feliz Porque não era mais leproso Estava curado Aí Jesus Falou pra ele assim Agora Volta pra sua casa Vai lá Naquele sacerdote Que te deu O diagnóstico final Volta no sacerdote Se apresenta a ele Deixa ele te ver Te examinar Mas não conta nada Pra ninguém Que coisa hein Não diga A ninguém Apenas vai E se mostre Se apresente Ao sacerdote E se não diga Nada a ninguém Tem lições Muito Profundas Aí Uma delas Tem lições Muito profundas Mas uma delas Você sabe Qual é A maior Pregação Sabe qual é O maior Sermão Sabe qual é O melhor Estudo bíblico Sabe qual é O melhor evangelismo É uma vida Transformada Uma vida Transformada É um evangelismo Poderoso Você pode pegar O microfone Aqui Reunir Milhares de pessoas No estádio de futebol E ainda transmitir Pelas redes sociais E ainda transmitir Pela televisão Você pode pregar Pra milhões De pessoas E ser apenas Uma teoria Mas uma vida Transformada É o sermão Mais incrível Que alguém Possa pregar Porque uma vida Transformada É coerente Te traz coerência Entre o que se diz E o que se vive Por isso Jesus Falou assim Não precisa dizer nada Pra ninguém não Só volta Só se apresenta As pessoas vão ver Amém?